A sensação de segurança que V. Exª traz é a sensação de segurança que quem mora em favela, em periferia, que todo dia morre por conta de uma lógica de segurança pública, que V. Exª traz aqui a quantidade de mortes de policiais, mas a morte de quem mora em favela, quem é pobre, destes pobres, 71 negros em 100, não é visibilizada. Os autos de resistência, entendidos como autos de resistência, que muitas vezes é tiro nas costas e que o Ministério Público não avança com as investigações conforme a lei prevê, aqui ninguém diz. Acho que a gente tem sim que discutir o que é essa guerra às drogas, que na verdade é a guerra quem é pobre, é a guerra quem é preto, é a guerra quem é favelado. Então, as soluções mirabolantes de trazer para o município o reforço de um modelo de segurança pública, aliás, insegurança pública falido, me deixa um bocado alterada, porque acho que a gente tem que avançar para o outro modelo de segurança pública, que não é a guerra aos pobres e a guerra quem é favelado. Queria rapidamente duas questões, um, anunciar a presença... Perdão, é que eu não aconselho registrar a presença do deputado estadual, Serafine. Mas não só ele, estamos aqui falando de segurança pública... E registrar a presença do vereador Carlos Macedo. E a gente tem hoje aqui, hoje aqui, sentada ali fora, a MC Karol. MC Karol, que é de Niterói, que é do Morro do Preventório, que é uma artista reconhecida nacional e internacionalmente, funkeira, que usa o funk como instrumento de resistência, que usa o funk como instrumento de enfrentar essa lógica de segurança pública que estamos debruçando aqui, que usa o funk em defesa de quem é favelado, de quem é preto, de quem é pobre, de quem é mulher. Então, eu não poderia deixar de anunciar a tua presença, a tua ilustre presença aqui, Karol. Porque você nos orgulha muito. Enquanto niteroense que sou, enquanto niteroense que somos, você expressa para nós a resistência que queremos, o enfrentamento a essa lógica assassina para quem mora na favela e para quem é preto. E para quem é preta. E para as mães dos encarcerados, para as mães daqueles e daquelas que são vítimas do genocídio da nossa juventude preta. Falar sobre lógica de segurança falida tem que trazer um modelo que seja um modelo viável, um modelo que a gente perceba que realmente tem aplicabilidade. Porque eles falam de um modelo de segurança que a gente nunca viu. Um modelo de segurança que não se combate o crime, que não tem enfrentamento. E eu gostaria de saber que modelo é esse. É um modelo que a gente leva bombom e flores? É um modelo que eles dizem que a gente tem que dar educação, assistência social, saúde. Mas e aí como é que faz com todos esses criminosos que foram formados, de acordo com a lógica deles, sem ter saúde, assistência social e que estão praticando crimes? Estão ali no morro, traficando e não só praticando tráfico. Lá, o que eles fazem é matar gente que não concorda com o tráfico, não concorda com a facção, garota da comunidade que vai namorar gente de outro morro, dominado por outra facção, tem a cabeça raspada, é esculachado, como eles dizem, é estuprada. E aí começa a querer falar com essa ladainha de que essa lógica desse enfrentamento, como se a gente não tivesse que trabalhar com o problema do tráfico, não. Como se o problema do tráfico fosse só um problema de saúde pública. Vamos legalizar, vamos legalizar, vamos legalizar tudo. Vamos legalizar, vai colocar o Instituto do Abolítio Criminis, os criminosos todos que estão presos vão para a rua, para voltar para matar, para traficar, para fazer todas as atrocidades, barbaridades que estão acostumados. É essa que é a lógica que eles querem defender. O mundo utópico de flores, rosa, maravilhoso, que nasce assim, do nada. E aí outra coisa, ela falou a respeito do preto, que o preto morre nas favelas, não sei o quê. Como se bala tivesse o destino certo, como se a bala fosse feita por racistas, pessoas racistas. A bala não escolhe por cor, não. A bala escolhe o criminoso, aquele que está infringindo a lei, aquele que está desobedecendo a nossa ordem social. É esse pessoal que a bala escolhe, através dos nossos agentes, dos nossos operadores da lei. Não é porque ele é negro, não. O branco de olho azul também morre. E aí como é que fica? Só vamos defender o negro? O só negro, o só o pobre? Estamos a defender todos, mas sem essa segregação. E outra questão aqui que ela falou, da MC Carol, que está aqui. Não sei se vocês conhecem essa artista, mas algumas das músicas dela, eu vou falar aqui pra vocês, tem uma que é, meu namorado é mó otário. Tem outra aqui que é, tô usando crack. Tô usando crack, tô usando crack. Larguei minha família, a escola, você sabe, parei com a maconha. Tô usando crack. Larguei minha família, a escola, tô usando crack. No copo de Guaravida eu fico suave. É esse aí, artista que é admirado pela esquerda. Obrigado. No copo de Guaravida eu fico suave. Tô usando crack, tô usando crack. A maconha te engorda, use crack, quer mais light. Tô usando crack, tô usando crack. Vou perder os meus amigos, se prostituir faz parte. Tô usando crack.